A quem te falou isso? Nove mulheres deram as mãos pra desmascarar um filho de uma mãe machista. O conflito dos meninos com a gente fez a gente se unir. Sempre que eu puder priorizar votar em homem, eu também vou votar, porque eu gostaria que a campeã fosse mulher. Todas nós somos lindas, fortes e guerreiras. E outra, nós temos todos os tipos de habilidade. Você quer velocidade? Temos. Você quer inteligência? Temos também. Quer resistência? Você quer resistência? Temos também. Pode ver. Uma prova... 100% resistência feminina. Feminina. A gente tá sendo feminina. O sexo frágil não é nóis, cara. Eu tô arrepiada a cabeça inteira. Foi muito especial, uma curiosidade muito grande. A gente tá bonita como mulher. Sororidade. Quando as mulheres se tratam, respeitam como irmãs. Se a gente deixar de lado a rivalidade que a gente tanto constrói na cabeça, a coisa muda muito o cenário. Olha pra essa casa, gente. Olha pra essa casa. Olha pra essa casa, só tem mulher. Ainda bem que o babu entre todos os homens que vieram é o mais sensível com mulher. Hoje é a hora das mulheres falarem. A gente tá, tipo assim, conseguindo levantar a voz pra muita gente. Não vou esquecer. Vou te ser. Que a gente seja cada vez mais livre pra ser quem e o que a gente quiser. Não vai só parar. E a gente entenda de uma vez por todas que a união das mulheres é uma força muito poderosa e capaz de coisas muito grandiosas e mágicas. Música 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 Música